Eu me encontro de metades da roça e eu vejo a flor Suem, amor, tá rolando amor Eu me encontro de metades Suem, amor, tá rolando amor Eu me encontro de metades Da roça e eu vejo a flor Suem, amor, tá rolando amor Eu me encontro de metades Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo é silêncio E faz bem, quando você fecha os olhos E meu pensamento está fotografado o rosto Diz alguém, quando estiver no dia triste Basta um sorriso dela pra você E quando se sentir realizado É dizer que encontro de metades E você sempre quer Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúme Quando a sua sensibilidade Identifica Identifica o perfume Suem, amor, tá rolando amor Eu me encontro de metades Suem, amor, tá rolando amor Eu me encontro de metades Da roça e eu vejo a flor Boa noite, gente É um prazer enorme estar mais uma vez aqui em Araruna Há alguns dias atrás a gente esteve aqui Um show maravilhoso na abertura do Jean Giovanni Agradecer a todos a Secretaria da Cultura Ao Prefeito Leandro Por mais um show maravilhoso